As Velas do Curipe Vou sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as ondas fundas do mar Essa noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de escado Paletão de linho branco Que até o mês passado Lá no canto ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso engenho franco De um rapaz novo encantado Com seus vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, vela Vida, vento, vela, vela Vida, vento, vela, vela Vida, vento, 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 vela Obrigado.